Música Eu sou Shirley do povo indígena Pancará e venho aqui repudiar a transição da FUNAI para o Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher. Com essa mudança nós sabemos que a FUNAI vai ser esvaziada, ela não vai cumprir a sua função constitucional, que é defender o nosso direito aos nossos territórios. Quem foi anunciada como ministra é a Damares, uma pastora evangélica. A Damares já é uma pessoa que historicamente tem perseguido os povos indígenas, que prega o fundamentalismo religioso, querendo impor a religião cristã aos povos indígenas do Brasil. A representante não nos representa. Uma representante que quer evangelizar os povos indígenas está muito fora do contexto da realidade de povos indígenas. A espiritualidade é a nossa força, onde nos fortalecemos. Nós temos 305 povos indígenas no país, com a diversidade de cultura, com a sua espiritualidade. Vamos respeitar a cultura do nosso povo brasileiro, vamos respeitar os primeiros habitantes aqui do Brasil. Não vamos invadir a casa das pessoas com seus costumes, com seus valores, com suas realidades. Nós conquistamos na Constituição o direito à reprodução física e cultural dos nossos povos, de manter a nossa cultura. E hoje, com essa medida, o Bolsonaro claramente diz que quer implantar dentro das terras indígenas o modelo integracionista do período do governo militar. E aí, acabando com a FUNAI, retirando no Ministério da Justiça, ele também vai transferir todo o processo de demarcação, toda a questão administrativa com relação à garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, para uma secretaria do Ministério da Agricultura. Então, nós não queremos, de forma alguma, que isso aconteça. E pedimos apoio de todas as pessoas que defendem os direitos humanos, da comunidade internacional, da União Europeia, das pessoas que podem, de alguma forma, nos ajudar a barrar essa medida de entregar a FUNAI para os evangélicos, de entregar a FUNAI para os ruralistas e causar um verdadeiro massacre, genocídio e etnocídio nos territórios indígenas no Brasil. O governo tem que entender que o nosso povo protege as marcas. O maior índice de floresta que tem é onde estão as populações indígenas. Os rios limpos, a floresta preservada. O governo precisa realmente ver, de uma outra forma, quem são esses povos que estão aqui. Respeitar a cada povo que vive dentro desse país, da forma que eles vivem, do modo tradicional de cada povo. O novo governo quer acelerar esse processo de contato com os povos indígenas que são autônomos no Brasil. O Brasil é o país que mais tem povos indígenas isolados no mundo. A FUNAI é o órgão responsável por proteger, fiscalizar e acompanhar a existência desses povos. E essa mudança representa uma ameaça ao genocídio dos povos indígenas isolados no Brasil. Que a FUNAI continue onde está e que seja melhorada e que tenha um representante que, de fato, represente a luta dos povos indígenas.